ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Três corpos são encontrados sem cabeça na capital em menos de 24 horas. Mais um túnel é descoberto na área externa do complexo penitenciário Anísio Jobim. Reforço contra o sarampo, exército ocupa ruas e escolas do Jorge Teixeira na Zona Leste em apoio às ações da Secretaria de Saúde. E campanha de vacinação continua nesse domingo em três bairros onde os casos da doença só aumentam. Concessionária de água quer melhorar serviço em Manaus com base em modelo do Mato Grosso do Sul. E no esporte, mais de 4 mil estudantes participam dos Jogos Escolares do Amazonas. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, boa noite. A gente abre essa edição do Jornal em Tempo falando sobre a onda de homicídios que tem aterrorizado Manaus. Nas últimas 24 horas, três homens foram cruelmente assassinados. Em um dos casos, a vítima foi esquartejada e teve o corpo colocado dentro de uma mala. O medo é a sensação que impera entre os moradores da Compensa, na zona oeste da capital. O terror é tamanho que ninguém quer comentar o que aconteceu aqui na noite passada. De acordo com testemunhas, era por volta das sete e meia da noite, quando moradores viram um veículo modelo Vectra preto estacionar exatamente aqui nesse trecho da rua São Pedro. Eles viram os ocupantes deixarem uma mala e quando foram ver o conteúdo, se depararam com o corpo esquartejado. O cadáver era de Janderson Rosário de Souza, de 23 anos. Na mala, havia um bilhete avisando sobre novas mortes. Um dos nomes citados era de Luciano da Silva Barbosa, o L7, filho do narcotraficante José Roberto da Compensa, que cumpre pena em presídio federal. Pela manhã, mais um corpo decapitado foi encontrado. Ele estava neste córrego no bairro Presidente Vargas, na zona sul da capital. Assim como no primeiro caso, um recado foi deixado. Dessa vez, não em um papel, mas escrito a faca no corpo da vítima. Não foi localizado a cabeça, só apenas o corpo amarrado aí e com as informações que ele, com certeza, ele pertencia a alguma facção criminosa. Segundo a polícia, a vítima é a mesma pessoa que aparece neste vídeo, gravado por traficantes rivais, momentos antes da execução. O corpo estava com a mesma roupa que aparece nas imagens. Ainda pela manhã, um terceiro cadáver foi encontrado sem cabeça, dessa vez, na zona leste de Manaus. A vítima, ainda não identificada, também teve a barriga cortada pelos assassinos. Ninguém não informou nada, até porque aqui é uma área vermelha. É uma área vermelha, aqui por trás fica um hip-hop, um intenso tráfico de drogas nesse local, né? Em um local de difícil acesso. Para a polícia, os crimes têm relação com a disputa do tráfico de drogas entre facções. Os casos estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E na tarde de hoje, a polícia encontrou o corpo de um homem enterrado em uma área de mata no Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. A vítima foi morta a pauladas e teria sido enterrada nessa madrugada. O corpo foi encontrado em uma cova nesta invasão no Novo Aleixo, local apontado pela polícia de intenso tráfico de drogas. Por volta de 10 horas da manhã, nós recebemos a denúncia, através do 190, que teria dois corpos enterrados aqui próximo ao barranco. Só que é como um local de difícil acesso, né? Tivemos muita dificuldade em encontrar. Encontramos alguns vestígios de sangue. Esta moradora, que não quis ser identificada, disse com medo o que testemunhou na última noite. Quando eu cheguei, eu vi que era estranho porque estava com tornozeleira. Aí o meu esposo perguntou assim, o que é que foi? Não, mano, tu deixa a gente passar aqui, é porque está tendo polícia aí, você sabe que estou de tornozeleira, a gente pode pensar bem que foi eu. Aí eu disse, não, não, pode ir. Aí eles foram para ali e desceram. O cadáver foi encontrado com a ajuda da Cadela Ronda, do Canil. A informação que foi passada era que eram dois corpos, só que uma informação disse que um conseguiu fugir, né? No momento lá do homicídio, do assassinato, né? E o outro não conseguiu. Quando o corpo foi desenterrado, esta mulher passou mal e desmaiou. Ela desconfia que a vítima possa ser um conhecido que está desaparecido. A vítima apresentava marcas de tortura pelo corpo todo. Ele sofreu lesões provocadas por faca, muito provavelmente antes, no sentido de tortura, e depois veio a lesão provocada pelo instrumento contundente, que daí seria apolado. A área já é conhecida das autoridades. Foi aqui que no mês passado o corpo de um outro jovem foi encontrado enterrado, além de um acampamento de traficantes. O local também funcionava como tribunal do crime. Até agora o homem não foi identificado. A polícia civil deve investigar o caso. E agentes penitenciários encontraram um túnel na área externa do Compage. A Secretaria de Administração Penitenciária ainda apura o caso, mas descartou que presos tenham fugido por esse túnel. Valdir Adriano traz os detalhes pra gente. Valdir. É isso mesmo, Márcia. O túnel foi encontrado na tarde de ontem por agentes que atuam no Complexo Penitenciário Anísio Jubim, que fica lá no quilômetro 8 da BR-174. Segundo informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, o túnel dava acesso ao regime fechado da unidade prisional. E supostamente teria sido uma escavação feita em 2016, ano em que três túneis foram encontrados pelos agentes penitenciários. Segundo a própria CEAP, esse túnel foi tampado tanto na área externa quanto na área interna da unidade prisional. E eles descartam qualquer possibilidade de fuga dos presos do Compage. Valdir Adriano, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Valdir. Daqui a pouco, começa o trabalho de limpeza nos cemitérios para visitação no Dia dos Pais. E ainda, academias oferecem atividades para as crianças nesse vizinho de férias. É daqui a pouco.